Olá, doutor BBD6 aqui em Fala Marcelo E galera, eu já estou trazendo um vídeo aqui pra vocês Que é muito importante Que é um agradecimento, galera Pelo que, galera? Pelos 15 inscritos Sim, o canal chegou a meta de 15 inscritos E eu agradeço de coração Essa ajuda de vocês aí que me apoiam E, bom Eu fico bastante agradecido mesmo, sabe? E eu fiquei muito feliz com isso E, né? Enfim, muito obrigado pra quem ajuda o canal Se inscreve, dá like, beleza? Então, né? E hoje foi um agradecimento E amanhã vai ter um especial de 15 inscritos, galera Então, fica ligadinho amanhã e todos os dias Bem, galera, espero que vocês tenham gostado E, bom, galera Antes disso, galera Eu vou avisar pra vocês Que os especial de madrugada Vão ser sexta, sábado e domingo Tá bom, galera? Ok? E talvez umas meia-noite, talvez, né? Mas, se vocês não quiserem ficar acordado Pode haver Quando amanhecer, tá bom, galera? Mas, enfim É esse aviso que eu dei aí pra vocês Um aviso Meio que foi um agradecimento e aviso Muito obrigado E tchau